Belo Horizonte tem muito potencial. Belo Horizonte é uma cidade que pode e deve avançar muito no desenvolvimento econômico. Mas nós estamos travados sobre vários aspectos de burocracia, de estrutura, projetos urbanos. E trazer para essa cidade mais conectividade é crucial para a geração de empregos e para a atração de investimentos para a capital mineira. Vou lembrar que há uma ampulheta sobre o Palácio Francisco Bicalho. Qual? Até o mês de julho, a Câmara Municipal tem que ter a celeridade e a responsabilidade de aprovar esse texto para que nós possamos regulamentar o assunto da cidade. É um prazo nacional, vereador Wilson. Nós temos que correr com isso.